Salmo 18 Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Meu Deus, que coisa linda, né irmão? Que coisa tremenda. Vai acompanhando aí a leitura. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me singiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu santo templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, ó glória a Deus. O salmista tem certeza que Deus ouviu a oração dele. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram por quanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carravões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e as escuridão estavam embaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e o espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que aborreciam, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Oh, glória a Deus, aleluia. Trouxeram-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Sabemos hoje que não temos justiça própria nem pureza própria, mas temos a justiça e a pureza de Cristo imputada em nós pela graça de Deus. Sim, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostras benigno e com o homem sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro e com o perverso te mostras indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os olhos altivo, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas, porque contigo eu entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para os que nele confiam, porque quem é Deus senão o Senhor e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas, adeste as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alegraste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, oh glória a Deus, caíram debaixo dos meus pés, pois me singiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve em quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama nas ruas. Livraste-me das contendas do povo e fizeste-me cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive e bendito seja o meu rocheiro. E exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Aleluia! É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa a benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Oh glória a Deus! Que salmo maravilhoso, irmão! Que coisa linda! Que coisa extraordinária! Aqui, amados irmãos, a fé de Davi, né? Confiando em Deus, depostando sua confiança no Senhor, no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das adversidades. Davi está ali esperando em Deus. Davi está ali confiando no Senhor. E ele diz, meus inimigos, Deus me deu força para perseguir. Deus me deu força para pelejar. Deus me deu força para triunfar, para vencer. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o Deus que nos sustenta. Esse é o Deus que nos fortalece. Esse é o Deus que está contigo, meu irmão. Esse é o Deus que te escolheu, que te ungiu, que te revestiu da autoridade dele, da glória dele, do espírito dele, da unção dele, da graça dele. Você precisa confiar nesse Deus. Você precisa renovar a sua fé, a sua força nesse Deus, meu irmão. Você precisa se fortalecer nesse Deus maravilhoso. E depositar a sua confiança. Como disse Davi, Deus te dá força para vencer os inimigos. Deus te dá força para vencer as batalhas. É Deus, irmão. Busque a Deus, ore a Deus, clame ao Senhor. E Ele renova a tua força nesse dia. Ele renova o teu vigor espiritual nesse dia. Ele te faz voltar a ser aquele crente fevoroso. Aquele homem, aquela mulher cheia do Espírito Santo. Cheia de esperança, cheia da graça, cheia da unção e da autoridade do Senhor. Para enfrentar as lutas, batalhas, inimigos que surgem no caminho. Que você possa depositar, querido, a sua confiança nesse Deus grande e poderoso. Amém? Então, que o Salmo 18 traga essa poderosa palavra, irmãos. Que é o exemplo de Davi. Davi está contando o que ele viveu, né? É um exemplo, não é uma doutrina, mas o exemplo de Davi que possa despertar em nós a fé. Em conhecermos esse Deus e saber que Ele pode todas as coisas.